E quase 1.500 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na Zona Norte de Londrina após uma tentativa de abordagem na PR-445 com a BR-369. O motorista inclusive fugiu, tá? Abandonando a cabelete carregada de maconha. Dentro da Nissan Frontier, quase uma tonelada e meia de maconha estava escondida na carroceria e nos bancos dos passageiros. Inicialmente, o que despertou a atenção dos agentes da Polícia Rodoviária Federal foi uma infração de trânsito cometida pelo motorista. A equipe deslocava no perímetro urbano entre Londrina e Cambé, próximo a 369, próximo ao viaduto de Cambé, quando essa caminhonete branca fez uma ultrapassagem pelo acostamento. A equipe de imediato foi executar a abordagem dela, ele não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga, acessando a 445 e o início da Sao Eukind, onde foi feita a apreensão do veículo com maconha, aproximadamente 1.500 quilos. Segundo a PRF, a caminhonete teria origem ilícita. Veículos com placas de São Paulo com registro de furto e roubo. O motorista fugiu por um matagal e não foi localizado. A droga e a caminhonete foram apreendidos e entregues pela PRF aqui na Central de Flagrantes. Uma área de mata, ele adentrou a mata dentro, a equipe após reforço fez buscas no local, mas infelizmente não conseguiu capturar ele.